Já pensou em ver a temperatura do seu corpo identificada com diferentes cores nos diversos pontos? Criar uma imagem destas é possível graças à câmara termográfica, uma tecnologia que tem várias vantagens, como a tensão de avarias no motor ou mesmo de um cancro. Todos os corpos emitem radiação infravermelho, que não podemos ver a olho nu, mas que pode ser medida por um equipamento especial, uma câmara termográfica e depois convertida em temperatura. Uma câmara termográfica é muito semelhante a uma máquina de filmar convencional, mas em que as cores da imagem estão relacionadas com a temperatura em cada ponto, representando geralmente o branco o ponto mais quente e o preto o mais frio. Podemos usar uma câmara termográfica para detectar rapidamente uma fuga de água, uma avaria no motor elétrico, uma fenda numa estrutura ou avaliar o isolamento de um edifício, isto tudo instantaneamente e sem tocar num objeto. No futuro, com a redução do preço destes equipamentos e a melhoria da qualidade, prevê-se que esta tecnologia venha a ser muito utilizada igualmente na medicina e no desporto. Por exemplo, na avaliação do desempenho físico de atletas, na prevenção de lesões musculoesqueléticas, na prevenção de úlceras de pressão, na detenção do cancro ou ainda na avaliação de transplantes. Obrigado.